Encontramos pai e filho na fila em frente à agência. Eles são do Ceará e alguns anos trabalhavam aqui em Passo Fundo. Com ocupações diferentes, os dois foram desligados há cerca de um mês. Eles não agendaram um horário e aguardavam atendimento. José André Pereira trabalhava como servente. Eu venho, passo uns tempos aqui, trabalho aqui, passo um ano, dois anos trabalhando nas empresas e volto para lá para a minha terra. Agora eu vou encaminhar meu seguro e vou voltar lá para o norte, é o que eu vou poder me virar com essas parcelinhas do seguro. Já o filho, Admilson Brasil Pereira, trabalhava como pintor. Vim encaminhar, vou ver se dá certo. A empresa estava com pouco tempo de trabalho, me deu o requerimento de encaminhar, vou ver se dá certo. E vai voltar com o pai para o Ceará? Vai voltar, Deus quiser. Voltar para o norte. De janeiro a junho, em que os dados estão disponíveis, foram 12.966 demissões e 11.487 admissões. Ou seja, há um saldo negativo de 1.479 postos de trabalho perdidos, conforme explica o coordenador do FGTACINE, Sérgio Ferrari. Passo Fundo era uma cidade que vinha de 2017 para cá, num crescimento na questão do emprego. Nós chegamos a ter, em 2016, quase 12 mil postos negativos na cidade de Passo Fundo, com a crise que vinha econômica daquela época. 17 nós fechamos positivo por instalação de plataformas logísticas em Passo Fundo, duas grandes plataformas. 18 foi a questão do shopping, uma megaloja que também impulsionou a contratação na cidade. E 19, mesmo sem ter um grande investimento na cidade, a cidade fechou também positivo. Nós fechamos três anos positivo. Iniciamos o ano de 2020 positivo, veio a questão da pandemia, que o nosso acumulado do ano é quase 1.500 vagas negativas. Se nós tínhamos um acumulado de 5 mil antes da pandemia, nós devemos estar hoje em torno de 7.500, 8 mil pessoas fora do mercado de trabalho ainda. Em junho, 1.302 trabalhadores foram desligados e 1.205 admitidos. O saldo negativo foi de 97 vagas. Segundo a agência, o número de pedidos de seguro-desemprego encaminhados vem reduzindo nos últimos meses, entre 25% a 30%. Vai desde a linha de produção, a gerente RH, a técnico de informática, a motorista, afinal, as informações que todo candidato a essas vagas quiser e venham na agência, ligue através do 333 2240 ou pessoalmente na própria agência munida da sua carteira de trabalho ou seu CPF.